Máscara potente para o crescimento rápido do cabelo. Agora você vai conhecer uma receita caseira, muito antiga e eficaz para o crescimento do cabelo. Como já sabemos a exposição constante aos raios ultravioletas não só danifica a nossa pele, como também o nosso couro cabeludo. Por isso é importante, sempre buscarmos maneiras de prevenir e recuperar a saúde do cabelo. Com apenas 3 ingredientes você poderá fazer uma máscara caseira capilar, muito nutritiva e que acelera o crescimento do cabelo. Um dos ingredientes é o ovo. O ovo contém altos níveis de proteínas que ajudam na formação de novos cabelos. Além disso ajuda a nutrir o couro cabeludo e os folículos capilares, fazendo com que o cabelo se torne mais forte e saudável. Também é rico em enxofre, zinco, ferro, selênio, fósforo e iodo. Para a máscara, coloque um ovo em um recipiente de vidro e adicione uma colher de azeite. O azeite promove o crescimento do cabelo, a nutrição, repara os fios e fecha as pontas duplas. Adicione também uma colher de mel. O mel também estimula o crescimento do cabelo, além de ser umectante, condicionador, antioxidante e previne fios porosos, elásticos e quebradiços. Aplique a máscara em todo o cabelo e couro cabeludo. Deixe agir por 20 minutos, depois é só enxaguar com água fria e um pouco de shampoo. Você nunca mais deixará de usar essa máscara em seus cabelos. O resultado é maravilhoso. Com o uso contínuo você terá cabelos mais fortes, com brilho, saudáveis e consequentemente com um maior crescimento.